Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Ao final do ano de 2017, uma empresa lucrou um valor de 36 milhões de reais. Esse lucro será dividido em três partes entre seus três sócios majoritários. As partes que cada um dos sócios vai receber formam uma progressão aritmética crescente. Sabe-se ainda que, se adicionarmos 6 milhões apenas à parte do sócio que receberá o maior valor, essas partes formarão agora uma progressão geométrica. De acordo com os dados acima, pode-se constatar que ao sócio que receberá a menor parte dos lucros, caberá um valor de... aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir para uma resolução, mas antes da gente continuar, já deixe aquele like para mostrar que você apoia este canal, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. O que é que a gente sabe? A gente sabe que a empresa lucrou 36 milhões de reais. O que mais a gente sabe? A gente sabe que esse lucro será dividido em três partes entre seus três sócios majoritários. E que essas partes formam uma progressão aritmética. Então, essa progressão aritmética terá três termos. Existe uma maneira especial de a gente escrever uma progressão aritmética de três termos, que é essa maneira aqui. Primeiro a gente escreve o termo central, x. Aí o termo que vem depois dele é x mais a razão. E o termo que vem antes dele é x menos a razão. Escrever assim é bom porque nos ajuda a, quando somarmos todos os termos, cancelar o menos r com mais r e a gente poder determinar o valor de x. Você vai entender. Os termos dessa progressão aritmética correspondem às partes que cada um dos sócios irá receber. Se eu somar essas três partes, eu vou ter os 36 milhões de reais. Então, eu posso escrever o seguinte. x menos r, que é a menor parte, que inclusive é essa que a gente quer determinar o valor, né? mais x mais x mais r. Então, isso aqui é a soma das três partes. Tem que dar os 36 milhões de reais. Eu vou só escrever assim, 36, mas a gente sabe que é 36 milhões, ok? Então, o menos r aqui, cancela com mais r. E o que sobra? x mais x mais x, 3x. Então, 3x é igual a 36 e, consequentemente, x vale quanto? 12, professor. 3 vezes 12, que é igual a 36. Então, assim, a gente já determina que esse valor central é 12. Então, o próximo vai ser 12 mais r. E o anterior, 12 menos r. Então, essa aqui é a nossa mesma PA, nossa progressão aritmética inicial. Como a gente sabia que a soma dos valores que cada um irá receber tem que dar o total, que é 36, a gente conseguiu descobrir o valor desse termo aqui, que fica no meio, né? Então, 12. Aí, eu escrevi aqui, 12 mais r, certo? E aqui, 12 menos r, que a gente descobriu que o x vale 12, tá? Mas, professor, eu quero descobrir quanto que vai receber aquele que vai receber a menor parte dos lucros, né? Esse daqui, já que a PA é crescente, né? Esse aqui é o menor, tá? Eu quero saber esse valor. Então, eu preciso determinar o valor de r. Para tanto, a gente tem que usar uma informação que ele deu, ó. Ele disse o seguinte. Sabe-se ainda que, se adicionarmos 6 milhões apenas à parte do sócio que receberá o maior valor, ou seja, se a gente adicionar 6 milhões aqui, né? O que que acontece? Essas partes formaram, agora, uma progressão geométrica. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Se eu pegar essa PA aqui, ó. O primeiro termo eu mantenho. O segundo termo eu mantenho. Mas, eu adiciono 6 milhões aqui. Então, aqui, em vez de 12 mais r, eu vou ficar com 18 mais r. Os valores estão em milhões, tá? Então, adicionando mais 6 aqui, eu vou ficar com 18 mais r. Isso aqui passa a ser, agora, uma progressão geométrica. Cuidado, esse r aqui é a razão da PA, tá? Essa progressão geométrica aqui, eu não sei qual é a razão dela, não sei. Tá? Mas, eu sei que isso aqui é uma progressão geométrica. Então, uma progressão geométrica, cada termo dividido pelo anterior me dá a razão. Então, eu posso escrever o seguinte. Eu escrevi 12 dividido por 12 menos r é igual a 18 mais r dividido por 12. Porque, em uma progressão geométrica, cada termo dividido pelo anterior me dá a razão. Então, quando eu divido 12 por 12 menos r, isso aqui é a razão. Quando eu divido 18 mais r por 12, isso aqui também é a razão. Agora, dessa equação aqui, eu vou poder determinar o valor de r. Quando eu determinar o valor de r, eu vou conhecer aqui o menor valor que o sócio vai receber. Aquele sócio que vai receber a menor parte, ele vai receber 12 menos r, né? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver essa equação. A ideia é multiplicar em cruz e igualar os resultados, ok? Então, por um lado, eu tenho 12 vezes 12, que dá 144. E por outro lado, eu vou ter 12 menos r, que multiplica 18 mais r. Esse 144 eu vou repetir. E aqui, com o que eu vou ficar? Aqui eu tenho 12 vezes 18. 10 vezes 18 dá 180. 2 vezes 18 dá 36. 180 mais 36 é 216. Então, 12 vezes 18 dá 216. Se você precisar, faça a continha. Agora aqui, 12 vezes mais r. Então, eu vou ter mais 12r. E agora, menos r vezes 18. Eu vou ter menos 18r. E agora, menos r vezes mais r vai me dar menos r². Agora, esse menos r², eu vou jogar para o outro lado, da igualdade. Ele vai apenas r². Aqui, mais 12r. Menos 18r dá menos 6r. Eu vou jogar para o outro lado, então vai mais 6r. Esse termo aqui, 216. Eu jogo para o outro lado, ele vai menos 216. Menos 216 mais 144. O resultado vai dar negativo. E 144 para 216 dá quanto? 56 eu chego. De 144 para 200, falta 56. 200 para 216, falta 16. 56 com 16, 72. Então, menos 72. Se você precisar, você pode fazer essas contas separadamente. Então, isso fica igual a zero. Repetindo. Esse aqui, eu passei para o outro lado, foi positivo. Aqui dá menos 6r. Eu passei para o outro lado, foi mais 6r. Aqui é 216. Eu passo para o outro lado, vai menos 216. Com mais 144 que tem, dá menos 72. Organizei uma equaçãozinha do segundo grau. Então, eu estou procurando dois números, cuja soma seja o oposto desse aqui, isto é, menos 6, e cujo produto seja menos 72. Você pensa um pouco e pode determinar que esses números são menos 12 e 6. Observe. Menos 12 mais 6 dá menos 6, que é o oposto desse. E menos 12 vezes 6 dá menos 72. Então, os números são esses. As raízes dessa equação são essas aqui. Então, o r vale menos 12 ou o r vale 6. O r não pode valer menos 12, na verdade. Por que o r não pode valer menos 12? Porque a progressão aritmética é crescente. Então, o menos 12 não é. O r, na verdade, é 6. Se o r é 6, a razão é 6, essa razão é a da pa, né? Então, a gente sabe todos os termos da pa, certo? A gente pode trazer para cá. Então, a nossa pa é 12 menos r. Fica 12 menos 6, que dá 6. 12, que a gente já tinha determinado. E 12 mais r, 12 mais 6 é 18. Veja que essa pa realmente satisfaz as condições do problema. A soma dos seus termos, 18 mais 12 é 30, mais 6 é 36. Que é os 36 milhões, que é o total. Quem vai receber menos vai receber 6 milhões, né? Portanto, o item correto é o item R. Quem vai receber menos vai receber 6 milhões. Olha que legal. Ele disse no anunciado que você adicionando 6, certo? 6 milhões aqui, tá? Em vez de 18 milhões, você vai ter quanto? 24 milhões. E se torna uma PG. E é mesmo. Isso aqui é uma PA de razão 6. E isso aqui é uma PG de razão 2. Aumentando 6 milhões na parte de quem vai receber mais. A sequência, né? Os valores formam uma PG, ó. 2 vezes 6 é 12. E 2 vezes 12 é 24. Então, a razão da PG era 2. A razão da PA é 6. Sabendo a razão da PA, a gente descobriu a parte, né? A menor parte dos lucros, né? Que é essa daqui. Então, o item correto é o item E. 6 milhões de reais. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a carinha sorrindo. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares comigo, o professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!